Mas o importante, Jesus, é que o Senhor esteja conosco. E isso nos basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teósio, Viva de Coriésio, Péreo e Coro Maria. Esse dia 4 de julho de 2023, nós estamos, então, na nossa terça-feira, aí, né, meditando a Palavra do Senhor. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. E é aquele Evangelho que Jesus entrou na barca com seus discípulos, e os discípulos acompanharam Jesus, e houve ali uma grande tempestade, Jesus estava no barco, estava dormindo, e aí, então, os discípulos acordaram, Senhor, salva-nos, estamos, pois estamos perecendo. Esse, Jesus, salva-nos, estamos perecendo, eu falo isso direto, direto. É uma das orações, assim, até brincando, até nas minhas brincadeiras, né, eu sou muito brincalhão, gosto muito de dar risada, até brincando em diversas situações, eu falo isso, né, Jesus, salva-nos, estamos perecendo. Porque eu acho uma oração de súplica, uma oração ali de gente que confia, de fato, no Senhor, mas Jesus, então, começa a reclamar ali, porque eles tinham tanto medo. E olha, não é muito difícil nós encontrarmos hoje, no nosso meio, pessoas que estão com medo. Tem gente com medo de tudo. Tudo tem medo. Hoje as pessoas são medrosas. Medrosas em tudo. Medrosas de serem mal vistas. Medrosas de falar em público, as pessoas dão risada. Medo de risada. Medo do que os outros vão falar de você. Cara, se você pensar nisso, você não faz absolutamente nada na sua vida. Deixa os outros rirem de você. Deixa os outros falar mal de você. Deixa os outros pensar o que quiser de você. Seja você. E seja você com Deus. O Pseudo Origines tem um comentário aqui na Catena Aura, que é o seguinte. Ó verdadeiros discípulos, tendes convosco o Salvador, e temeis o perigo? É uma pergunta. Nós temos, de fato, mesmo o Salvador? Por que a gente não teme tanto o perigo? É uma pergunta dele aqui. Tendes convosco o Salvador e temeis o perigo? Claro. Ele estava dormindo, estava lá coberto, estava lá dormindo, né? E aí, então, tem uma outra passagem aqui, então, que eu acho ela fantástica. Que tipo de homem é esse, né? O sono e o que aparecia demonstrava que era um homem, mas o mar e a tranquilidade manifestavam ele como Deus. Ele estava lá tranquilo, dormindo, porque, mesmo que ele se não manifeste, é muito bom e muito confortador saber que o Senhor está no barco. Mesmo que ele não fale nada, mesmo que ele não levante, mesmo que você não sinta nada, ele está no barco. E isso já seria grande motivo para acreditar e não temer absolutamente nada. Ele está no barco. Dá para você entender que o Salvador está no barco? Está conosco a vida e temeis a morte? Está conosco a vida. E por que você teme a morte? O autor da vida está aqui? E por que você está temendo a morte? Respondam, porém, somos pequenos e ainda fracos, por isso, assim, tememos. De onde segue Jesus, porém, disse, por que temei os homens de pouca fé? Como se dissesse, se conhecestes que sou poderoso sobre a terra, por que não credes também que sou poderoso no mar? E se viesse a morte, não deveria suportá-la com firmeza? Ué, e se vier a morte, você não vai suportar com firmeza? Por que tanto medo da morte, tanto medo disso e daquilo? Ué, por que tanto medo de doenças? Se vier uma doença, se vier a morte, não temos que suportar? Qual que é o caminho? Reclamar? Chorar? Será que não temos que suportar? E olha aqui, uma frase que complica a nossa vida e nós temos que pensar sobre ela. Aquele que pouco crê será acusado. Aquele que pouco crê será acusado e o que nada crê será desprezado. Você que não acredita, você vai ser desprezado. E aquele que acreditar pouco será acusado. A vida está conosco, por que temeis a morte? O poderoso, o grande poderoso está conosco, por que temeis? As contrariedades, os sofrimentos e as provações. Se ele está comigo, não importa se ele está dormindo, se ele está quieto, mas o importante, Jesus, é que o Senhor esteja conosco. E isso nos basta. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, e São Padre Pio de Peltrautini e Santa Teresinha, do menino Jesus e do doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós, que convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.